Olá pessoal do canal Brasil Notícias, hoje é dia 2 de janeiro de 2019, eu sou o Rio Gley Fagundes Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a matéria, você que curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho e também quer colaborar, nos ajudar a manter o canal, na descrição do vídeo, conta bancária, qualquer valor Gente, antes de mais nada eu quero atender aí um pedido da Graça Rosa Ela me pediu para ler o artigo 1º da Constituição referente ao vídeo que eu fiz da estratégia que estão fazendo aí usando o Luciano Huck e o Flávio Dino, governador do Maranhão para se lançarem presidentes contra Bolsonaro E aí é o estratagema, a manobra, ela pediu para me ler o artigo 1º Então eu vou ler aqui para vocês rapidinho Constituição Federal de 1988 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias promogamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil Artigo 1º A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos e a soberania Perdão, aqui a página saiu Opa, aqui De direito E tem como fundamentos e a soberania Segunda, a cidadania Ah, no caso, entendi Primeiro, a soberania Porque colocaram ali, não colocaram o número Primeiro, a soberania Segundo, a cidadania Terceiro, a dignidade da pessoa humana Quarta, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa Vi de lei nº 13.874 de 2019 Vi o pluralismo político Parágrafo único Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Então, acho que o ponto que ela quer chamar a atenção é esse aqui Parágrafo único Todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição Vejam só Isso é referente àquela questão do Flávio Dino e do Luciano Huck Beleza? Agora vamos à nossa matéria Tá aí, graça Valeu Atendido o seu pedido Vamos à nossa matéria agora Antes, se inscreve no canal, comenta, compartilha aqui, like maroto Aperta o sininho das notificações www.aliancapelobrasil.com.br Preencha a ficha Imprime Corre no cartório Reconhece firma Assina Vai no cartório eleitoral depois Ou nos correios e envia Beleza? Cartório de notas para reconhecer firma Vamos à matéria Láser Martins Ele vai comprar uma briga e não vai ser das pequenas não Olha só o que esse cara inventou Senador defende cortar em 500 milhões de reais os gastos do Senado Gente, esse cara tá doido pra levar uma pisa, né? Que propõe isso aí no Senado Onde nós temos aí muitos caciques que não fazem a outra coisa A não ser viver, né? Do nosso dinheirinho O senador Láser Martins Do Podemos, do Rio Grande do Sul Propôs reduzir em cerca de 500 milhões de reais O gasto anual do Senado A proposta foi protocolada em abril e está parada É lógico, né? Que essa proposta não anda Aguardando para ser incluída na ordem do dia da casa Gente, pense na ordem do dia Desde abril Martins propõe medidas como O fim do uso de carros oficiais por servidores O limite de 40 servidores comissionados por gabinete A proibição do acúmulo de verba de gabinete Que não foi os gasta pelo parlamentar E até proibição de atividades de fundações de partidos dentro do Senado Eu consigo esse negócio Tem que acabar com esse negócio de fundação de partido O parlamentar ainda sugere a criação de uma comissão Para avaliar todos os gastos Ixi Para ele A aprovação de sua proposta Poderia estimular assembleias legislativas E câmaras de vereadores A adotarem iniciativas semelhantes Gente, a proposta do cara é ótima Quem dera que o Senado aprovasse Quem dera isso aqui se espalhasse pelo Brasil inteiro Agora, como a gente viu A proposta está lá engavetada Esperando pela ordem do dia Desde abril Se eles que... Ó, a do fundão partidário Veio depois disso aqui Do aumento do fundo partidário E já foi Aquela da Glaze Hoffman Do dinheirinho de doação Doações lá que passa Veio depois dessa daqui E já foi também Mas sabe por que essa aqui não passa? Porque essa daqui Economiza os gastos Diminui o prejuízo no bolso do brasileiro E também esvazia a teta De muitos senadores Dificilmente Nós vamos ter o prazer de ver Esse projeto do nosso Do deputado Do senador Lays Martins passar Dificilmente a gente vai ver isso acontecer Porque pra isso nós tínhamos que ter Votado em outros congressistas Aí sim Mas como nós colocamos Muita gente antiga lá Que gostavam, né De viver nas tetas do governo É muito complicado Eles agora Envolvidos em tantas corrupções Precisando de dinheiro Pra pagar advogados E se manterem livres Das condenações que os aguardam É dificilmente eles vão Abraçar essa causa Senadores como este Zelam pelo brasileiro Infelizmente Senadores como Renan Calheiros E Alcolumbre E principalmente Nesse nosso momento O Alcolumbre Que é ele Quem poderia dar andamento Isso aqui Não deu Senadores como eles Zelam pelo bolso deles Canal Bras Notícias Fui, gente Tchau 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 Tchau